Se não conhece, já ouviu falar Esse é o JL de Macaé Lançando só coro como sempre Conheci uma mina no morro Que quebra quis me envolver O que era do bagulho todo E a parte de estraga pra ver Mexeu com o coração Não respirava não Não respirava não